Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez vamos para um torneio Pauper que eu joguei de Rakdos Burn com essa lista aqui. E volta e meia eu gosto de jogar de Rakdos Burn, eu acho que é um deck interessante para o formato Pauper, principalmente para quem está começando, por ser um deck barato. E aqui nesse caso, nesse torneio, eu estou utilizando também uma carta nova que não veio nessa última coleção, mas veio na penúltima, que foi Brothers War. E essa carta é o Scrapwork Much. Pode ajudar um pouco ali no deck e tudo mais. É duas manos para uma 2 barra 1, que quando entra no campo você pode descartar uma e comprar uma se você fizer isso. Então você pode descartar alguma coisa com Madness, mas eu diria que a mais importante, talvez, e além disso, é que ela tenha nerf. Então você pode voltar ela do cemitério para a mesa com ímpeto e ainda assim descartar e comprar uma carta. Então é importante ter essa possibilidade de fazer ela do cemitério, gerando esse valor, já que você está fazendo ela do cemitério, e ainda por cima poder bater 2 e descartar uma carta para comprar uma carta. Então acho que isso faz com que ela ajude bastante ali no deck. Mas ainda assim, duas cópias, eu acho que está um número ok. Eu acho que fica entre uma e duas, sinceramente. Mas é isso. O Hack dos Burning, ele... O Hack dos Madness Burning, né? Ele utiliza ali as cartas com Madness, como Alms of the Vain, Party Temper e também o Kitchen Imp, que eu acho que é a melhor carta do deck. E temos descartes, né? Como é o caso do Faithless Looting, do Voldar em Epicure, do Vampire Skies, que cria fichas de sangue, né? Que a gente pode pagar uma, descartar uma carta para comprar uma. Então a gente pode descartar essas cartas com Madness. E mais recentemente, como eu falei, tem o Scrapwork Much, que também pode ajudar ali nessa tarefa e ajuda ali no deck como um todo. Então vamos para uma partida aqui do Torneio Pauper, vamos ver como é que o deck se sai. Essa lista eu copiei do MTG Goldfish, ela está utilizando o Thermalquimista no sideboard. Eu acredito, tá? Que o Thermalquimista é uma carta boa para se trazer, principalmente contra decks que não vão ter muitas remoções, né? Tipo, Auras, alguns decks. Tem que pensar os decks que não tem tanta remoção do formato. Eu acho que o Thermalquimista pode brilhar muito nessas matches, como barreiras, talvez, né? Então acho que no mais é isso. Vamos então para a partida, bora que bora, e é isso aí. Quem quiser pedir uma gameplay de um torneio, que daí eu gravo três partidas e faço a deck tech, o valor é R$ 49,90 e tem 10% de desconto para quem estiver ajudando no Apoia-se. O Apoia-se é o primeiro link na descrição. Bora lá então para a gameplay do torneio. Bora, pessoal. Vamos aqui para a partida com o Hack dos Burn. Infelizmente, aqui essa mão eu vou ter que me ligar, tá? Por mais que eu esteja no draw ali, até se eu achasse, sei lá, um... Se eu achasse um terreno preto, um terreno que entra virado, ou até mesmo uma Bounciland, essa mão aqui seria ótima, mas não dá. Tá, a gente vai equipar essa. Eu acho que eu vou colocar a Serenblaze para o fundo. E vamos lá. Nossa oponente está jogando, vamos descobrir. Tá, então baixou um terreno vermelho e passou. Será que é um Monohead? Baixar uma Grande Fornalha. Se for um Monohead, a gente tem a possibilidade de dar um Galvani, que é um Bolt numa... Se for fazer uma Monastéria, né, por exemplo. Se o oponente não entrou, tem que esperar 10 minutos. Daí fica 2x0. Exatamente, no sábado eu respondeu. O que você achou o terreno? Eu vou fazer o Bolt aqui. Talvez tenha alguma criatura de... Aquela de duas manos que o deck usa. A gente faz o Vampire Skis. Agora a gente pode começar a fazer os Fire Temper. Se fizer alguma daquelas criaturas de duas manos, a gente pode ou dar o Galvani ou o Fire Temper. Puts, tá. Nossa, fez duas. Vou pensar aqui um pouco. Falta que isso aqui ainda tem que pagar a vida, né? Eu vou... Acho que eu vou nas criaturas. Ah, cara, é difícil aqui, né? 21 de vida. Ah, eu vou aqui no... do Arvin. Vou comprar uma. Nossa, outro terreno. Aí complica um pouco, né? Vou baixar um terreno virado. Vou passar aqui. Mas não queria ter comprado dois terrenos aqui seguidos. Três, né? Três seguidos aqui. Eu não quero, tipo, dar um Galvani, porque eu acho que Galvani é uma cartão importante pra esse deck. Meu Deus. Duas Monastéri. Vai ter dificuldade de ganhar esse jogo. As lentes de artefatos estão sagradas demais no online e na RL. É, verdade. É que terreno é uma coisa que costuma ficar caro no Magic, assim, no geral, né? Tipo, assim, a gente sempre viu nos outros formatos. Dual fica cara, Shockland fica cara, Fatland fica cara. E o Pauper, ele meio que, de uns dois anos pra trás, ele nunca tinha terreno muito bom, sabe? Nunca tinha um... Tipo, ele tinha ali algum terreno ou outro. Terreno Artefato, as Bounciland. Mas era tudo uns terrenos, assim, bem... Não tão forte, digamos assim, né? Só que daí começou a ter uns terrenos, tipo, terreno Artefato, Dual, os Portões... Começou a vir uns terrenos, assim, que realmente dá um peso pro deck, sabe? Então acaba que... Perdi aqui. Já tô indo a 1. É, tem que fazer esse Lavadarte aqui, tá? Eu vou a 1. Tô vendo como é que eu sobrevivo. Se eu sobrevivo... Com a 11. Caramba, mais um terreno. Acho que eu vou ter que ir fazendo uma Monastéria aqui. Tá? Comprar uma. Não preciso do Metalcraft, né? E aqui eu vou fazer a... Hack dos Carnarion. É, pelo menos esse draw do A Faithless Looting é um bom draw, né? Posso achar... Posso achar o... O Arms of the Vain, né? Aquela carta com Madness pra ganhar vida. Ou posso morrer agora também. Beleza. Vamos ver se eu ia achar o Arms of the Vain. Olha, eu ia achar, caramba. Eu ia ganhar esse jogo se não desse o top deck agora. Acho que eu devia ter matado a Monastéria, né? Por isso que eu viajei. Por isso que eu joguei errado. Tá tudo as artes trocadas aqui. Toca Edito, será? Blaze. Não tem muito o que mudar contra a Burn. Eu vou assim mesmo. Vou ver se isso aqui, por tomar lava d'arte, seja meio ruinzinho. Ah, não. Tem que colocar o... Ah, tem que colocar isso aqui. Caramba, eu tava esquecendo. Tem que colocar isso aqui pra... Pra lidar com os tokens do Kordota. Eu acho. Vamos lá. Ah, não. Deck. De novo, Mulligan. É, eu sempre venho com tipo mão boa depois do Mulligan. Mas o foda é isso. Eu tenho que ficar mulligando, sabe? Esse terreno, ele pode fazer falta, por exemplo. Pode vir Gorila Xamã também. Seria meio complicado. Eu queria muito esse terreno também. Não queria ter que colocar pro fundo. Pode fazer falta. Demais. Mas, pelo menos, a gente vai comprar umas cartas aqui. Teoricamente, a gente pode achar esses... Terrenos. Será que vai fazer um Gorila aqui, turno 1? Fazer um Implement. Magic Kiss. Valeu. Pelo... Follow. Começar de Kitchen Imp. Importante. Importante esse começo aqui. Começar já colocando pressão, né? Tô vendo que aquele terreno ali vai fazer falta. Mas tudo bem. Vamos lá. Imagina, no próximo turno, se eu fizesse terreno vermelho, looting, fizesse duas cards com Madness. Seria muito bom. Fui baitado pelo título. Ah, vou mudar agora. Tinha esquecido de mudar. Foi só pra te baitar mesmo. Eu tenho que mudar também aqui no... O nome do deck, que é o... Não é o Gafalos. Não é o Gafalos. É o Hakus. Esquecido. Assim, aqui tem que matar o Kit Imp, tá? Caso não saiba. Boa noite, Balone. Ah, 12 minutos. Então, é... Pode colocar ali o 2-0 pra ti, né? Vou criar sala e tudo mais. Ah, que delícia. A gente pode fazer na monastéria, mas eu acho que a gente tá numa situação boa até, né? Ah, eu vou na vida aqui. Sem medo. Vai a 10. Eu vou a 23. Ver se vem um Galvanic. Olha, meio que tem que ter um Galvanic, senão eu meio que perdi o jogo, né? Volte um Galvanic. Tá bom, matou o Kit Imp. É pior que matar o Monastério não era de tudo mal, né? Mas eu tava com um pouco de medo de ter um Lava-Dart também. Tem que... Dota, Rebirth. Vai sacrificar ali o Implement. Colocou o resultado. Não aparece botão pra confirmar. Tem umas mudadas ali no... No... Na Card Selmy. Não tem muito onde confirmar. Tu tem que colocar ali, ó. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Tem que colocar o... Winner, winner. De cada game. E daí eu enviar o resultado. Vou tomar esses 3 aqui. Eu devia ter matado uma na série, né? Claramente. Eu devia ter bloqueado também. Eu acho. Como é que a gente faz aqui? Vou fazer o Vampire Skis. E eu vou... Baixar uma grande fornalha. A ideia aqui é a gente... Passar o turno, né? E descartar esse terreno aqui no passe. Já foi? Boa. Aí sim. Fechar um terreno. Um artefato. Ok. Outro Implement of Combustion. Tem 3 na mesa. Agora. 2 na mão. Outro com o Dota, talvez. Ah, Lava Dart. A hora de meio chato aqui, né? Toma bastante dano. Pra ficar ligado. Pelo menos 7. Tá com o Bolt na mão. Tá querendo... Ah, não. Tá querendo... Comprar uma aqui. Vou dar o Galvanic. Localizo. Valeu pelo follow aí. P4 de vida. Tamo lá. Tamo quase lá. Vamos de Faithless Looting, eu acho. Acho que aqui é GG, né? Por causa do Galvanic. Não preciso nem atacar. Mas vamos tentar atacar primeiro. Vamos ver se tem o Bolt. Mas por curiosidade. O Galvanic foi importante. Seguir o canal? Ah, talvez já esteja seguindo o John Rod. Não sei. Não sei o que pode ser. É aí, Falken. Burla Xamã. Burla Xamã. Burla Xamã. Burla Xamã. Smash to smithering? Será que... É isso aí mesmo. A gente consegue ganhar o G3. Jogo bem equilibrado aqui, né? O Rakdos é um pouquinho mais lento, mas ele tem algumas coisas que ganham vida. Essa é uma Vukipah, tá? Eu acho que a End of the Festivites é uma carta boa, até apesar de que eu não tenho Bolt, né? Para o Monastere. Mas... Vukipah aqui. É um pouquinho arriscado, tá? Provavelmente não. Tá, merda. Bem eu que não podia começar, né? Comprar um Bolt e um Galvani que vai ser ótimo. Vou fazer aqui, então. Passar. Bom, se for um desespero muito grande, eu posso dar dois End of the Festivites aqui, dependendo da situação. Monastere. Se fizer um Kudota... Ah, não. Tomar aqui. Era... Aham, ela era incomum, sim, localiza. Ela foi... Metade do ano passado, mais ou menos. Foi metade do ano passado. Essa questão aí. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Passar. Passar. Cinco na mão. Tá difícil esse jogo aqui, né? Vou dar um Bolt numa. Antes do Prowess. Antes do Prowess. Eu acho que se eu... Se não fizer um Kudota Rebirth, eu vou descartar um dos End of the Festivites. Reckless Impulse. Agora vai baixar uma montanha. Ou não. O que que não... É, algum é instantâneo, então, né? Passou. Vai perder o Reckless Impulse. Esse é bom, né? Ter quatro na mão. Tá, eu vou descartar o End of the Festivites aqui pra comprar uma. Ok. Vamos fazer, então... Valdar, hein? Acho que eu vou descartar o Kitchin. Pra ver se eu acho um Terran. Não. Vem, Terran. Vem. Ai, ai. Cadê a mana preta? Pois é. E aí, Legacy Connection? Dá-lhe? Como estamos, Legacy Connection? Beleza? O Dota. Vamos ver o que que vem do Synthesizer. Beleza, mais uma criatura que vai morrer pro... Pro End of the Festivites, né? Quatro na mão. Eu acho que eu tomo esses dois aqui. Será? Não, eu vou... Eu vou bloquear aqui. Tá, então vamos lá. Tendo que fazer algumas jogadas, assim, não é bem o que eu queria fazer, né? Das coisas que eu tô fazendo, mas... Se fizer outro com o Dota, eu tô ferrado, né? Porque o DEC usa dois End of the Festivites só. Então eu vou ficar numa situação complicada. Thundernight. Valeu pelo follow. Plus Impulse. 3-1. Faz Ticks? Provavelmente. Ah, cara. Tá louco. Olha isso. Ai, ai. Vamos ver o The Vain, talvez? Ou Vampire's Kiss? Eu vou de... Vamos ver o The Vain. Mas assim... Próximo turno começa a ganhar bastante vida, né? Então... Isso. Bater 1. Macedo arrasta. Valeu pelo follow. Que horas começam os decks bons? Pois é. Pois é. Tem que me... Tem que... Por hoje vai ficar... Vai ficar por isso mesmo. Vai ficar os... A Dart. Bom, se não tiver... Ah, show o terreno. Drow do turno foi o terreno, né? Vai matar a minha criatura e vai baixar o Voldar, hein? É meio chatinho aqui o fato de ter achado o terreno, senão eu ia ficar travado. Mas... Paciência. Excelente. Excelente. As coisas estão mudando. Eu vou... Baixar a montanha. Já que eu comprei aqui muito bem nesse Fire Temper. Eu vou passar aqui. Pensando se eu... Tento ir no Voldar, hein? Ou não. Ah, vou na vida. Ah, vai se ferrar. Tá. É, eu vou ter que matar o Gorila Xamanta. Não vai ter jeito. Tenta matar um... Token agora. Isso. Eu tento sacrificar aqui. Daí vai ter que pagar mais uma mana, né? Ah, eu vou ter que ir no Gorila aqui, né? Infelizmente. Infelizmente eu vou ter que ir no Gorila. E se não, eu não consigo fazer o Vampire Skis do jeito que eu quero. Estourar o outro. Beleza. Paciência. Meio chato, mas... Ah, beleza. No terreno. Já me permite fazer o Madness aqui, né? Põe um Draw também pra bloquear ali. Então... Vários Skis. Vou dar, hein? Vamos passar. Só não pode fazer outro Gorila. Daí vai ficar meio chato pra mim. Ah, tem um Lava Dart ali, né? Pra... Pra dar na minha criatura. Aí tá com oito de vida, né? Vai a cinco com o Alves of the Vain. Ainda falta muito pra finalizar o jogo. Mas a gente vai ganhar três de vida, né? Tem isso. É, eu faria o Lava Dart agora, tá? Tirar esse daqui da minha frente. Pra gente, quanto mais tempo a gente consiga ganhar, melhor. A gente vai dar um Chip Block pra ficar o mais tempo... Mais tempo vivo possível, né? Esse 1 de dano pode fazer falta lá na frente pro oponente. Por isso que eu teria feito o Lava Dart. Por isso que eu teria feito o Lava Dart. É cinco. Vamos comprar uma carta. Tim Lighting, beleza? Puta, mano. Ai, ai. Olha, eu acho que eu vou de City in Blaze e Tim Lighting aqui. Sinceramente. Sinceramente. Ah, podia esperar um pouco, né? Eu sei que não tô dando letal, né? Se eu achasse um terreno eu finalizaria o jogo. Mas... A minha ideia é... Tirar ali a criatura. Tirar essa possibilidade. Daí no próximo turno eu vou fazer um looting pra ver se eu consigo finalizar. Então aqui a gente ganha tempo matando a criatura. Por mais que seja um barra um, eu acho que faz diferença, sabe? Lá na frente pode fazer diferença. Uma 17. Vamos ver se a gente consegue achar o Burning no próximo turno. Foda que a gente meio que tem que finalizar no próximo turno. Eu acho que se der dois turnos aqui pro Monohead, desse jeito que tá, o Monohead vai ganhar o jogo. Se eu der dois turnos, né? Mas a ideia é que eu consiga achar também pro... Nesse próximo turno também. Eu podia ter descartado ali o City in Blaze, né? Pra compensar. Ah, isso é um bom sinal até, né? Ó, aqui nem vai conseguir fazer. Ah, beleza. Seguimos. Aê, boa. Então tá. É o primeiro jogo. Hack dos Burning contra Monohead Burning. Voltamos então para as próximas aqui do torneio que a gente tá jogando aqui toda terça-feira à noite. Valeu pela partida e vamos que vamos.